Cara, é o seguinte, eu tô tão animado e ansioso ao mesmo tempo em divulgar essa novidade com vocês que eu nem aguentei chegar no meu estúdio pra fazer um vídeo de qualidade e tal. Eu vou gravar aqui do celular mesmo, eu tô dirigindo, então não reparem, não vou poder olhar pra câmera, eu tenho que focar aqui no trânsito e aí a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamos lá! Então é o seguinte, dia 7 de setembro eu vou lançar minha música Seven em todas as plataformas digitais. É a primeira música que eu gravo usando uma guitarra de 7 cordas, tá soando com bastante peso, tem melodia, groove e alguns elementos também mais modernos. Bom, vamos lá, ficha técnica. Felipe Andrioli no contrabaixo, Rodrigo Kusayama na bateria, eu nas guitarras e teclados, Felipe Rink, mixagem e masterização, Fernando Kau, arte gráfica, Victor Aloma, transcrição. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, se você quiser participar de tudo isso, tá rolando uma campanha de crowdfunding lá no Apoia-se. Pra quem não sabe, é a famosa vaquinha online, né? O objetivo é cobrir custos da produção. Como todo mundo sabe, tá tudo parado, não tenho feito workshop, nem shows, né? Fazer uma música, mesmo que seja um single, sai caro, não é barato, pessoal. Então, pra quem puder colaborar lá com qualquer quantia, eu vou deixar o link na descrição, eu ficarei muito grato. Valeu mesmo! Meus agradecimentos vão pras empresas que apoiam o meu trabalho, Groove Gear, Ibanez, Lanney e Palhetas Gucci. E um agradecimento especial a todos vocês aí que apoiam a minha música ao longo desses anos. Então grava aí, dia 7 de setembro, lançamento de Seven. Valeu aí por assistir o vídeo, compartilhe também o vídeo aí pro seu amigo que gosta de música instrumental de guitarra. Falou, abraços! Falou, abraços!